E aí Gente, sabe? Quando nós saímos da barriga, a gente não saiu chorando, do nada nós saímos assim, mexendo o pescocinho, que loucura. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí. Por quê? Você não mexe nesse ebenfalls. Por quê? Você não mexe nesseCollão. Por que você não mexe se fez com os pais? Por que você não mexe se fez com os pais? Vocês sabem que pra entrar na banda não adiantava limpar de tudo O negócio é só entrar na banda, se mexer eu penso assim, olha lá Ye 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 ye, ye 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 Porque você não deixa esse pescoço aí Quando a gente quer, a gente faz a festa, a festa Quando a gente quer, só chega mais Vem nessa, que é a festa Minha cor, o que eu sou Mas o amor nunca é demais Minha cor, o que eu sou Mas o amor nunca é demais Vai, vai, vai Mas teve um dia difícil, vamos mexer às vezes O brinco, o povo se levantou Mas teve menos tempo de alvo, só teve isso Desde o elevador, quando está em ter desespero E a altura do cantão chegou Finalmente, o marido chegou, o amor foi na minha som Vete, pera e voltou Vem cá, a Viper chegou pra ficar Com a missão de fazer balançar Balançou, a Viper chegou A Viper chegou Vem cá, a Viper chegou pra ficar Com a missão de fazer balançar Balançou, a Viper chegou A Viper chegou A gente quer, a gente faz a festa, a festa Hoje que vem, chega mais Vem nessa, que é a festa Minha cor, o que eu sou Mas o amor nunca é demais Minha cor, o que eu sou Mas o amor nunca é demais A Viper chegou, a Viper chegou Vem cá, a Viper chegou pra ficar Com a missão de fazer balançar A Viper chegou, a Viper chegou A Viper chegou, a Viper chegou Vem cá, a Viper chegou pra ficar Com a missão de fazer balançar Balançou Jota pra caralho!